E aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar vocês no capítulo 6 aqui, como conseguir passar pelo capítulo 6, resolvendo os enigmas que a gente vai encontrando pela frente. Galera, então é assim, depois dessa parte aqui, logo inicial, que vocês têm a conversação, vocês vão ter aqui essa disputa aqui com esses caras, vocês vão perder, então vocês vão precisar de amigos. Então é assim galera, vocês vão vir até lá fora, e a primeira amizade que vocês vão fazer vai ser com esse cara aqui, se muito queira. Eu vou fazendo o corte galera, e vou adiantando o vídeo para ser o mais rápido possível. Depois de falar com ele, vocês vão vir até essa parte aqui e falar com aqueles dois caras. A seguir vocês vão querer subir até aquelas escadas ali, mas vocês precisam de descer essas escadas. Como é que vocês vão resolver para isso? Se vocês vierem até aqui, vocês vão ver esse gerador, que não dá para fazer nada. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar, e vão seguir esses fios amarelos que estão aqui. Esses fios amarelos vão vir até aqui. Ok? Vocês vão apertar aqui, para descer as escadas. Só que o gerador vai desligar, então como vocês já podem imaginar, vocês vão ter que voltar lá no gerador. Aqui. Ativar o gerador de novo. Voltar lá e apertar o botão novamente. Assim as escadas vão descer. De boa. Agora a gente vai subir. E a partir daqui galera, a gente vai para ali. Vamos lá. Vocês vão fazer isso duas vezes. Quando chegar lá, e depois de novo. E mais uma vez. Três vezes. A partir daqui, nesses pontos amarelos, vocês podem descer. Eu acho que tem um ali do outro lado também, mas eu vou descer por aqui. Ok. Agora vocês vão querer vir aqui dentro desse container. Esse contentor. Aqui dentro do contentor, vocês vão ter alguns enigmas que vocês precisam resolver. Eu vou mostrar já a vocês os códigos. Então é assim. Esse aqui é o primeiro. De boa. Esse aqui. Vai ter um aqui da minha do lado esquerdo. Eu vou deixar para depois. Todas as respostas desses enigmas vão estar aqui dentro galera. Basta vocês procurarem com um pouco de mais cuidado que vocês encontram. Esse aqui vai ser o nosso próximo código. E por último. Tem mais um para o outro lado que eu depois vou mostrar a vocês. Esse aqui é só vocês fazerem esse desenho. Vocês arrastam de cima para baixo. Para a esquerda. Para baixo. E para a direita. A resposta desse está nos cartazes ali. Do lado esquerdo na parede. Aqui dentro. Vocês vão ter mais enigmas. De boa. E aqui. A gente vai querer sair. A resposta está atrás dela. Ali numa gaveta. Se não me engano é numa gaveta. Ela é atrás dela. E agora vocês vão ter aqui um confronto. Para poder resolver. Então assim galera. Vamos lá resolver esse confronto. Eu vou por essa opção primeiro. Tapa vencida. Vamos para o próximo. A gente vai ter que ir para o próximo. Não, eu não estou aqui para você. Não? Então por que exatamente você está aqui? Saul disse que eu deveria vir a você. Ela acha que você poderia nos ajudar. Não diga que ela concorda com seu plano de mal. Como você... Eu recebi um reporte detalhado sobre a sua pequena reunião de crise. Thane estava certo de não se co-operar. Isso seria um grande erro. Isso será, mas não nos ajudamos. Nós não somos alianos. Nunca foram, nunca foram. Então, por que nós deveríamos riscá-los para salvar a sua? Você percebe que esse problema não é apenas sobre a cana. Vamos fazer um corte aqui. Eu vou deixar a conversação rodando, depois vocês podem ver. Vamos fazer isso aqui o mais rápido possível. Então, a partir de agora, eu consigo vencer por aqui, por essa opção. Pode ver ali embaixo, sucesso 100%. Deu sucesso. Vou fazer aqui mais um corte, galera. Vocês podem ver a conversação aí do lado de vocês. E agora, eu vou escolher... E agora, eu vou escolher... O que que tá ali embaixo? Deixa eu ver. Eu vou escolher, talvez... Essa aqui. Vai ser difícil, por certeza. Mas não é importante... Eu não vou sacrificar a minha própria, sua aliança. E agora, por último, vamos escolher... Talvez, essa aqui. E assim, a gente consegue os quatro. E assim, a gente consegue mais um cara pra ajudar a gente. E assim, a gente consegue mais um cara pra ajudar a você. Realmente? Um membro do conselho? Eu não sei. Eu vou me dar todas as minhas esperanças a você. E é isso, ou a final morte vai vir a me enganar em um momento de dias. Você tem que confiar em mim, Rafa. Etapa vencida. Vamos embora pro próximo. Deixa eu fazer um corte aqui, galera. Vocês podem ver depois com vocês do outro lado. Eu não vou fazer isso pra você. Eu não vou avançar. Aqui vocês têm esse celular. Eu vou dar o código já a vocês. Basicamente, é o dia que o homem chegou à lua. Vocês podem ver no papel do fundo do celular. Vocês pesquisam aí na internet. Vocês veem o dia que o homem chegou à lua. Esse é o código. Vou passar por aqui. Cara, eu vim ver o que tinha ali. Mas depois resolvi vir pra cá. E vou continuar por aqui. Aqui vocês têm uma saída. Vocês saem nela. Então, basicamente, agora vocês querem vir aqui. No ringue. E vocês vão falar com aquela mulher que vai estar ali dentro. Depois que vocês falarem com ela. Vocês não tiveram sucesso, vão sair e vão falar com esse cara aqui. Esse cara vai dar a vocês uma missão que vai ajudar vocês de uma maneira ou de outra. O meu problema é que logo no início do vídeo eu fiz isso aqui. Eu vim aqui em cima, logo no início da gameplay, eu vim aqui em cima, pulei daqui pra ali. E aqui tem essa porta que tá fechada aqui no chão. Por quê? Porque eu entrei nela. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu voltei lá naquela mulher e disse o que aquele cara queria fazer. E assim, iniciei um conflito com ela. E foram essas opções que eu fui colocando. Se vocês perderem o conflito, galera, vocês podem dar pause, vão ao menu, depois clicam em continuar. E assim vocês voltam pro conflito, pro iniciozinho. Escolhi essa opção aqui. Ou a gente põe aqui mais e vamos ver no que acontece. Empate de novo. E sucesso. Eu não estava esperando isso. O que? As suas acusações que se abençoe. A partir daqui, vocês já não tem mais missão nenhuma pra fazer. Então, basicamente, a única coisa que vocês vão precisar fazer é vir aqui. Esse cara vai falar a vocês onde é que vocês têm que ir. Mas eu acho que vocês não precisam de vir aqui. Basicamente, vocês vão vir aqui e falar com essa mulher que está aqui. E assim vocês têm isso completo. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar isso aqui com vocês. Vocês vão ter mais coisas pra fazer. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui. Então, o que você acha? Deve ser um...